Preparando tudo para levar para o meliponário, aqui tem uma canula, uma mandaguari preta, mais cinco ali, duas benjoí, uma mandaguari preta e duas já está aí, já para deixar no meliponário. Outra benjoí, aqui já tem uma benjoí aqui na caixa transferida, esperar para transferir e as mandaguari embaixo. Essa trouxe hoje, essa é antiga, está bem cheia. Aqui mais uma que eu trouxe para fazer a transferência ainda, quero ver se faço a transferência semana que vem, tem outra aqui. E essas que eu trouxe hoje, mais as duas caixas. Semana que vem, faço a transferência de todas. Mandaguari, benjoí e as jataí são do outro lado. As jataí aqui, e aqui uma canudo que trouxe hoje. Vamos ver se elas vão se adaptar bem aqui. Mas aqui tem uma mata muito boa. Vai dar tudo certo. Fiquem com Deus. Compartilhe, deixe o like. Se inscrevam no canal, comentem bastante. Até mais. Hora de levar a isca. Ontem à noite eu vim aqui. Fechei o pito de entrada. E agora tirar para levar. E já deixar outra isca aqui. Para mandar a guarir preta. Estão soltos aí já. Adaptando aqui no meliponário. Eu deixo aqui para fazer a transferência essa semana. Duas benjoí que eu trouxe. Amando a guarir que já tinha transferido. Tem outra mandaguaria preta. Bem populosa. Essa é a reação antiga. O que eu trouxe foi essa aqui. Olha como está cheia de pólen. Olha como está cheia de pólen. Tem outra se adaptando aqui. Tem uma caixinha. Para ir o glossinho. Aqui um hotelzinho. Uma jataí aqui. Guardando a transferência. Os meus irmãos da guarir estão me atacando aqui. Trouxe uma jataí para cá. Estão trabalhando bastante. Bem cheia. Estão se adaptando aqui. Ali mais na frente. A canudo. Também ele é canudo. E agora eu vou levar outras iscas. Estou com duas mandaguarias pretas para levar. Eu levo para lá. Passa 15 dias e trago de volta. Onde eu capturei é muito perto. Compartilhe. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Estamos juntos. Estamos juntos.